A dor de ser tão só pra ser um sonho Daí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a luz Se o amor chegasse, eu não existia E a madrugada acalentaria nossa paz Fica, oh brisa, fica pois, talvez quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira me escutar E junto me queira ficar O inesperado faça uma surpresa E aí 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 E aí